Hugo, você como presidente de uma das principais agências de publicidade do país, uma agência que tem um histórico fantástico, a W. Macan, eu queria explorar com você um pouquinho esse mundo, o mundo da publicidade, mais que o mundo da publicidade, talvez o mundo da comunicação, como é que você está enxergando. Nós estamos num momento, o Hugo, está tudo mudando. Acho que, na verdade, na história da humanidade, tudo sempre mudou. Mas agora está muito claro algumas coisas. Estamos questionando a sustentabilidade, a discriminação racial, de origem, de sexualidade. Tudo está sendo questionado e é excelente que assim seja. E percebo que também a comunicação está mudando muito nesses últimos anos. Então, só para fazer um paralelo, só na televisão. Eu estou com 58 anos, eu vi televisão como sendo uma coisa rara, depois virou um pouco mais comum, veio a TV a cores, depois a TV a cores, mais de um canal de TV aberta, depois a TV paga, depois agora, mais recentemente, o streaming. É muita mudança em pouco tempo. E agora, mais recentemente, a TV saiu da sala de estar e veio para o bolso de todo mundo, onde você quiser, no metrô, a qualquer hora, você maneja a grade. Como é que a publicidade se adequou a isso? É a primeira pergunta. E a segunda, talvez ao contrário. A primeira pergunta é, o que você vê de mudança nesse caminho das mídias mais tradicionais, as cinco mais tradicionais? TV, rádio, revista, jornal e cinema? Olha, Caldini, eu acho que mais do que falar até dessas mídias chamadas, tradicionais, eu vejo uma multiplicação de plataformas de todos os tipos que se transformaram em grandes meios de comunicação. Então, por exemplo, hoje, dependendo da quantidade de seguidores que você tem, você é um canal. Você passa a ser um canal. Você pode ser mais importante para um pequeno anunciante anunciar na sua timeline do que anunciar em um grande canal aberto. Porque o que está havendo? Uma clusterização, que é uma série de grupos sendo formados. Por que houve esse boom dos influenciadores? Porque, às vezes, eles falam com um determinado público que você vai atingir proporcionalmente muito mais gente ligada àquela marca do que se você for para um canal aberto. Nós temos aí 210 milhões de brasileiros. Mas não são 210 milhões de brasileiros que podem sonhar em trocar a cozinha hoje. Então, às vezes, esses canais que foram se abrindo permitem que hoje um pequeno anunciante, um pequeno comércio por um preço muito menor, se comunique de forma eficaz com o seu cliente. Coisa que, no passado, era impossível. Mas eu queria te perguntar um pouquinho ainda na área de publicidade. Uma coisa que me ocorre. Nós estamos, a meu entender, pelo menos, estamos indo numa vibe de melhorar a ética, melhorar a moral, melhorar... Vou até usar uma palavra ruim, porque foi muito mal usada. Melhorar os costumes, até. Mas no bom sentido. Então, a gente está discutindo, de novo, uma série de questões muito sensíveis, delicadas à ética. Nesse sentido, publicidade, no passado, vendeu o que podia vender. Se a gente voltar a 150 anos, vendia escravo. Tinha anúncio para vender escravo. Tudo bem que era legal, era permitido. Hoje, parece absurdo. Na época, ninguém se importava. Cigarro, eu peguei muito. Eu vendo cigarro. Cigarro era maravilhoso. Era uma coisa viril, sofisticada, poderosa. Tinha um que chamava até charme. E essa coisa mudou. Cigarro, hoje em dia, já não tanto. Ainda hoje, bebida é tido como uma coisa que liberta. Está todo mundo na praia, dançando. Uau, que legal. Você precisa de bebida para dar uma soltada. Sem falar nas crianças. Lembrando agora de Danoninho vale por um bifinho. Pede para a mamãe ter na geladeira, que também era da Danone. Então, umas coisas que, hoje em dia, não se imagina mais. São proibidas. Pois é, agora com o Conar, proibidas. Mas essa é a minha pergunta a você. Independentemente de Conar, e eu tenho até algumas críticas com relação ao Conar, não é o caso. Mas, independente de uma regulação externa, você acha que os profissionais da publicidade hoje estão mais atentos? Isso é mais contemporâneo também na publicidade? Está mudando o modo de vender? Caldini, é mais fácil mudar o discurso que mudar a atitude. Então, falar que está mudando, defender uma causa através da fala, através de um post, através de um texto, é mais fácil do que tomar essa atitude como prática diária, como ação. Ter a coragem de, em um grupo, você desdizer aquilo e falar não, olha, não está correto esse tipo de brincadeira. Não é legal fazer isso. Mas, nesse grupo aqui, a gente não pode se permitir, porque nós somos formadores de opinião, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Eu, eu sempre, a minha carreira, no começo, ela demorou muito a decolar, Caldini, eu fui andar de avião a primeira vez, aos 29 anos de idade. Então, veja, hoje parece que tudo é mais acessível. E eu fui dando valor para cada uma dessas conquistas. Eu lembro que, primeiro, eu não tinha carro para ir para a empresa, depois, quando eu tinha um carro, eu não tinha direito à vaga na empresa. Então, era um prejuízo, porque como é que eu ia parar o carro no estacionamento se eu não tinha dinheiro? Então, eu parava o carro muito longe. Então, assim, eu fui aprendendo e fui... Então, quando eu ganhei a minha primeira vaga de garagem na empresa, foi quase como se eu tivesse ganho um bônus de tamanho de mudar de vida. Então, você... Quanto mais difícil as coisas vão acontecendo, mais valor você dá à conquista. É de todos nós. Eu acho que nós estamos muito atrasados ainda. Eu, hoje, com 50 anos de idade, indo, caminhando para o ano de 2021, em relação às nossas atitudes. Eu acho que nós deveríamos estar frustrados como um todo em relação às atitudes, em relação à desigualdade social, racial, de gênero. Vejo ainda que, por baixo dos panos, às vezes, nos grupos mais fechados, ainda se escapa muita coisa que nós deveríamos rechaçar. Então, na propaganda, eu tenho um lado bom, que é vem melhorando. Tem um lado que é um ponto de atenção, que é por que tão devagar? Essa é a minha pergunta. Acredito que é preciso, para você desorganizar alguma coisa, é preciso primeiro organizar. Porque, se você desorganizar o caos, cara, já estava o caos. Então, não é mérito nenhum. Então, essa vigilância maior que eu estou tentando dar como exemplo aqui, que eu acho necessária, que muitas pessoas falam que estamos no limite. Não, não estamos no limite. Nós precisamos realmente ser duros com qualquer tipo de preconceito. Em todas as áreas. É preciso, ao máximo, praticar a empatia. Mais do que falar sobre empatia, que também é uma palavra que entra na moda, todo mundo compra, mas é praticar, é se colocar na pele literalmente do outro. Sabe, Caldini, num dia tão especial, numa data tão próxima como o Natal, que a gente se cobrasse mais de nós mesmos. Às vezes, a gente está com a ideia de mudar o mundo e a gente não está mudando o lixo reciclável. Às vezes, a gente não tem paciência de separar o lixo reciclável da minha casa. E aí, meu? O que é isso? Como é que eu vou mudar o mundo se eu não mudei o meu lixo, entendeu? Então, putz, é se indignar com o que está sendo feito de forma errada, defender os oprimidos, sabe? Não é sair comprando briga, não é nada disso, mas é se posicionar. Então, eu acredito que nós precisamos acelerar essa transformação. Hugo, meio que já encaminhando aqui para o nosso final, infelizmente a entrevista acaba sendo curta. Eu queria dizer o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo aqui, muito provavelmente, ou tem um pequeno negócio, um micro negócio, às vezes, é uma coisa muito pequena que a pessoa abriu por conta dessa época mais difícil da economia, ou vende bolo, coxinha, ou café no ponto de ônibus, ou até tem um pequeno negócio, um pouco maior, ou ainda é empregado de alguma empresa e está querendo crescer na carreira. Você falou muito bem que começou e galgou os postos até chegar a presidente de uma das principais agências de publicidade do país. Então, você como especialista em comunicação, todo mundo, seja dono de um pequeno negócio, seja um empregado, precisa aparecer, precisa ser conhecido, precisa ser visto, precisa divulgar os seus méritos, para ter mais chances, ou que as pessoas comprem a sua coxinha, o seu bolo, ou para que seja promovido e tenha um salário melhor, uma posição melhor na carreira, ou para que não seja demitido. Como é que você aconselharia uma pessoa dessas a se posicionar, a aparecer, a conseguir dar visibilidade para os seus predicados? Olha, e primeiro, para o pequeno comércio no Brasil, que movimenta praticamente todo o nosso varejo, vale a pena dizer aqui, Caldini, que às vezes nós esquecemos de que as redes sociais, as big techs, que hoje se transformaram em grandes canais, em grandes canais de mídia, elas têm 70% do seu investimento vindo do pequeno comércio mundial. Você está falando de Facebook, Google, Amazon. Se você suspender a mídia dos grandes anunciantes, eles vão perder 30% do faturamento. 70% não vai mexer. Então, é aí que está o segredo que foi visto há 20 anos, quando eles surgiram. Eles começaram de baixo, eles começaram criando raízes, pegando, conquistando, a hora que você punha lá a sua padaria no search, a hora que você colocava o endereço correto do seu mercadinho, o telefone, é dali que vem a grande massa. Hoje, virou uma gigante. Então, eles têm tudo de uma forma extremamente ampla. Eles não dependem mais de uma parcela de anunciantes. E eu acho que isso serve para se usar como exemplo no dia a dia dos pequenos anunciantes. Como executivo que você colocou na pergunta, eu faria o seguinte, eu me manteria sempre com a certeza de que eu não sou bom. Eu acho assim, o preço da segurança é a insegurança. Então, se mantenha inseguro, se mantenha inseguro e tenha a humildade de treinar para você mesmo. Se você acha que você é bom escrever, escreva uma carta de algo que você goste e poste, poste no LinkedIn, poste no Instagram e veja a repercussão nessa a sua receptividade do que você acha com o que as pessoas acham. Porque não adianta você adorar um texto, adorar uma imagem e você não ter o feedback, porque o publicitário não é artista, o publicitário depende do feedback. Então, a insegurança que eu digo que o preço da segurança é insegurança é de se expor. eu acho essa arte uma coisa maravilhosa. Olha lá, ponha para que as pessoas avaliem. Se o primeiro vir muito baixo, não é para você se desanimar, faça dois, três. Agora, se vieram dez baixos, talvez o seu gosto não esteja de acordo com a maioria. Isso significa que você é ruim? Não, mas significa que para uma área comercial, aquela linguagem tende a não repercutir o que é esperado. Entendeu? Então, eu acho que esses exercícios, principalmente com a rede aos nossos pés, a rede global aos nossos pés, é super fácil de você testar e ter a humildade de ir mudando até atingir um público que seja coerente com a tua expectativa, Caldini. Hugo, você sabe, essa Maratona Fest está sendo espetacular porque cada pessoa que vem fala de um ângulo de visão e o seu ângulo foi muito apropriado e único. Até agora, ninguém falou como você falou. Você deu subsídios para a gente pensar o futuro, pensar 2021 em diante, tanto da carreira como dos negócios, como de posicionamento com relação ao mundo. Então, só tem a agradecer. Muito obrigado. É um super prazer estar com você. Agradeço muitíssimo em nome do pessoal das Casas André Luiz por você ter topado participar conosco aqui. Muito obrigado, Hugo. Eu que agradeço o convite, Caldini. Agradeço as Casas André Luiz. Mando um beijo para todo mundo. De novo, tenham certeza que eu fiz a minha doação e eu conto com a doação de todos vocês para ajudar quem realmente necessita nesse país e com a garantia de que vai ser entregue de forma idônea. Participe! E aí E aí E aí E aí E aí